A importância é de aproximar as pessoas daqueles personagens que parecem os mais banais, mas que são os mais parecidos com elas. A história do Brasil é feita disso, de emoções, de paixões, de traições, de guerras, de amores. E a gente poder usar os pequenos personagens da história para traduzirem essa carga emotiva toda, levando o leitor justamente para o convívio do cotidiano desses personagens, eu diria que é uma maneira, um, de aproximar história e realidade, um, de aproximar o livro de história e dos leitores, e terceiro, a coisa mais importante, de se dar prazer, porque um bom livro de história diverte e ensina ao mesmo tempo. Eu acho que o brasileiro adora história, ele adora uma história bem contada, ele gosta da história com H maiúsculo, mas ele gosta que essa história seja democraticamente oferecida. Quando eu falo democraticamente oferecida, é porque a linguagem da academia é tão difícil, é tão empedrada, as pessoas têm tanta dificuldade de ler as excelentes teses que circulam nas academias, que é preciso realmente traduzir isso de uma maneira que as pessoas entendam e as faça se interessar por esses eventos dos quais nós estamos falando. Há tantos relatos interessantes que podem traduzir essa proximidade, que é muito mais interessante falar disso do que falar de conceitos que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a enfrentar, e que são complicados realmente. Desde que eu entrei para o pós-graduação na Universidade de São Paulo, eu disse a mim mesma que eu só iria trabalhar com assuntos que me interessassem e que eu pudesse mais tarde transformar em livros palatáveis. A minha ideia sempre foi aproximar ao máximo história de literatura. Eu queria fazer livros bem escritos de história. Eu não queria ter que ficar me referenciando o tempo todo em notas de rodapê. Eu sou uma grande leitora de literatura e sempre tive a oportunidade de viajar muito. E eu via que esse gênero, ou seja, o da história para grande público, sempre existiu nos países desenvolvidos, no mundo anglo-saxão, na França, na Itália, e não tinha aqui no Brasil. Ou seja, nós tínhamos alguns historiadores que fizeram isso nos anos 30 e 40, mas era mais romance-história, que eu quis fazer uma história que não era romance, mas que tinha, digamos, todo o sabor da ficção literária. É o próximo. Eu sempre digo melhor, vai ser o próximo. Eu gosto muito de escrever. Eu quero que os meus leitores saibam disso. Eu faço tudo com muita paixão. Eu adoro um belo livro bem escrito, usar bem as palavras. Fazer títulos apelativos, convidá-los a entrar na história. Eu quero que todo mundo suba nesse tapete mágico e vá para o passado comigo. É a mesma paixão que eu tenho. Eu quero que os leitores tenham também.